Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês estão vendo duas embarcações Temos o barco motor José Lemos terceiro Que acaba de chegar aqui em Manicoré E o navio motor Frei Galvão Que vai seguindo viagem Para Manaus Agora vamos acompanhar o momento Da aproximação do barco motor José Lemos terceiro Música 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 O momento da atracação do barco motor José Lemos III. O momento da atracação do barco motor José Lemos III. O momento da atracação do barco motor José Lemos III. Vamos acompanhar. O momento da atracação do barco motor José Lemos III. O momento da atracação do barco motor José Lemos III. O momento da atracação do barco motor José Lemos III. E vocês acompanharam aqui no viagem regional a chegada do barco motor José Lemos III. Se você quiser assistir mais vídeos acesse o www.youtube.com.br e assista muito mais aqui no nosso canal. E visite as nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.